Eu sou o professor Jorge Miguel, professor de Direito Penal da Universidade de Mackenzie, dando aula de Direito Penal desde o dia 13 de maio de 1968, mas agora como professor de Direito aposentado. E sou procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Eu estou fazendo algumas gravações de língua portuguesa, literatura portuguesa, literatura brasileira, gramática da língua portuguesa. Nós já fizemos 10 vídeos, editamos 10 vídeos sobre os Zuzidas. Agora estamos vendo estilo de época na literatura. Já falamos sobre o trovadorismo, o renascimento, falamos sobre o barroco e vamos continuar nossa jornada até chegarmos aos autores modernos no Brasil e em Portugal. Toda aula que eu estou ministrando à distância, eu estou interpretando texto. O texto é o conhecimento básico, elementar, indispensável para qualquer profissão. Para ingressar a uma faculdade, qual seja a era do país, quem domina língua portuguesa tem muito mais facilidade. Já disse que quem sabe língua portuguesa é poligrota no próprio país. Ele, dominando o idioma, pode também dominar o conhecimento de química, física, biologia, história, sociologia, política, porque ele sabe ler. Dando aula na faculdade, eu tive várias experiências. Uma delas é que um aluno estudioso, educado, gentil, não conseguia tirar uma nota razoável, embora estudasse duas, três horas por dia. A minha matéria. conversando com ele, percebi qual era o ponto fraco. Ele lia e não sabia o que estava lendo. Desta maneira, é muito difícil obter algum conhecimento. Então, uma sugestão. Se você tem um filho que vai prestar vestibular, um filho que está fazendo colégio, siga as minhas aulas. Oriente-o, convide-o a assistir às minhas aulas. E peça também para se inscrever no meu canal no YouTube. Hoje, nós veremos do barroco Gregório de Matos, o mais conhecido poeta do século 17, no Brasil e também em Portugal. Há dois poetas que têm mais ou menos um estilo redundante, provocador. Um é Gregório de Matos. O outro foi Bocage, um século depois. Mas os dois, com aquela poesia atrevida, satírica, conseguia empolgar velhos e jovens. E até hoje, as suas poesias empolgam aqueles que admiram a literatura e o conhecimento. Gregório de Matos nasceu na Bahia. Estudou na Universidade de Coimbra direito. Formado, foi ser juiz de direito, nomeado juiz de direito na cidade de Alcácer do Sal. É uma cidade ao lado de Setúbal. E depois, saindo do cargo, foi ser advogado em Lisboa. E mais um passo, volta ao Brasil para advogar em Salvador, na Bahia. Na Bahia, de pronto, recebe um cargo de vigário da Santa Sé. É um cargo de administrativo, tesoureiro da Santa Sé, que perdeu o cargo porque o bispo exigiu que ele usasse a batina ou se ordenasse. Como não quis nenhuma coisa, nem outra, Gregório de Matos abandona o cargo. É o mais secundo poeta de sua época. Nasceu em 1633 e faleceu em 1696. Por conseguinte, viveu 63 anos. Numa procissão de Corpus Christi, estava trajado inadequadamente. Foi preso pela Santa Inquisição. Corpus Christi, numa pena que soava naquela época suave, porque ele tinha muito prestígio intelectual, foi exilado, degredado, não exilado, degredado para Angola. O exílio sai-se por conta própria. Degredado sai por força de uma sanção, de um ato ilegal que se pratica. E o ato foi esse. É evidente que esse ato estava acrescido de outros atos de escritura, de poesia. Ao vice-rei do Brasil, Mendonça Furtado escreveu que nunca conheceu um Mendonça que não fosse Furtado. Quer dizer, isso agrava a situação dele no país e, mediante uma sátira e outra sátira, é degolada para Angola. Viveu em Angola cinco anos, ou há cerca de cinco anos. A sua pena foi suavizada com a seguinte condição. Volta ao Brasil, mas não para a Bahia. Voltou para o Brasil, voltou para o Recife, Pernambuco, continua devolgando e lá faleceu em 1696. A sua obra é póstuma. Foi publicada depois de seu falecimento. Foi publicada a sua obra em 1882, por conseguinte 186 anos depois da sua morte. Esse é o grande poeta brasileiro, Gregório de Matos, que agrada velhos e jovens. E cá entre nós, bastante jovens. Porque fala a sua língua, fala a sua linguagem. Não é preciso falar que algumas músicas de Gilberto Gil, sem dúvida nenhuma, têm influência de Gregório de Matos. A poesia de Gregório de Matos pode ser classificada em três temas. Poesias líricas, satíricas e religiosas. A poesia religiosa está mais próxima de sua atividade inicial, quando estudando em Coimbra e depois trabalhando na Santa Sena, na igreja de Salvador. Mas quando ele se vê expulso da Bahia para Angola, ele já começa a escrever outro tipo de poesia. A lírica, a morosa e a satírica. Algumas poesias satíricas de Gregório chegam a ser eróticas. E mais do que isso, pornográficas. Usando um palavreado vulgar, mas de uma certa beleza rítmica. Em que tudo se rima, tudo obedece rigorosamente o soleto clássico. Então fica o pornográfico associado ao clássico. Então veremos duas poesias de cada tema de Gregório. Nós vamos interpretar. Não esqueçam que se você for prestar um exame de vestibular, ou mesmo um concurso público, a maioria das questões se referem à capacidade de interpretar um texto. Vamos a uma poesia religiosa. Foi encontrado na Bahia, num terreno baldio, o braço de uma estátua, que se diz de Jesus Cristo. Esse encontro de uma estátua. Na Bahia. Baseado nesse fato, ele escreveu um soneto. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte ou faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo. Em todo o sacramento está Deus todo. Em todo assiste inteiro, em qualquer parte. E feito em parte toda, em toda parte, em qualquer parte, sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte. Pois que, feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte desse todo, o braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Ah, vamos interpretar. Vamos tentar interpretar ou facilitar. Não está difícil, mas vamos ajudar um pouquinho a interpretação. O todo sem a parte não é todo. Sem dúvida nenhuma. Tendo um sistema, um conjunto, qualquer parte do sistema, se eu não estiver a parte, eu não tenho o todo. Permite uma comparação vulgar. Automóvel, evidente que o todo automóvel, automóvel, tem as suas partes. E se não houver as partes formando aquele todo, não tem aquela unidade que é o automóvel. O todo sem a parte não é todo. Mas a parte sem o todo também não é parte. Um motor de um automóvel isolado é um sistema, tudo bem. Mas colocado no todo, no automóvel, então aquela parte sem o todo, sem o automóvel, não é parte. Mas se a parte eu faço todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Ou seja, quem tem a parte tem o todo. Não é possível ter o motor de um automóvel sem ter o todo, salvo se o motor fizer parte de um outro sistema. Em todo sacramento está Deus todo. Essa palavra todo na língua portuguesa é muito bonita. Ela vai dando sentido que eu bem entenda. Observe se eu dissesse, em todo o sacramento está Deus todo. É outra coisa. Suponha que eu dissesse, em todo o sacramento está todo Deus. É outra coisa. Suponha que em sacramento todo está todo Deus. É outra coisa. A criança comeu a maçã toda inteira. A criança comeu toda a maçã. Aqui havia as variações da palavra todo no texto. Em todo o sacramento está Deus todo. Inteiro. Inteiro. Em todo assiste inteiro em qualquer parte. Ou seja, ele vive no sacramento, na hóstia. Sagrado em qualquer parte. Olha o verbo assistir, como é curioso. O verbo assistir tem três regências. A regência de ver. Assistir ao filme. Assistir ao jogo. Regência, então, de objeto indireto. Tem a regência de objeto direto, quando está no sentido de auxiliar. O sacerdote assiste os fiéis. O Banco do Brasil assiste os filmes nacionais. E está também na regência de adjunta de verbial, no sentido de lugar. Naquela época, a família real assistia em Petrópolis. Tem três regências para o verbo assistir. Em todo assiste inteiro em qualquer parte. Ou seja, vive inteiro em qualquer parte. É a mesma regência que eu dei. A família real assiste em Petrópolis. E feita em partes, todo em toda parte. Em qualquer parte, sempre fica o todo. Bom, aí ele está baseado num texto bíblico. Em Lucas, capítulo 22, versículo 14. Mais ou menos, quando na Santa Ceia, com outras palavras, mas dizendo mais ou menos existo, quando na Santa Ceia, Cristo toma do pão e do vinho e diz a todos, comei e bebei, porque este é meu corpo. É essa a base da segunda estrofe. Aí vem, começa a conclusão do autor. Se eu demonstrei isso através de um cirurgismo e provei que quem tem a parte tem o todo, e que não é possível ter o todo sem as partes, então, o braço de Jesus não seja a parte. Pois que, feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte. Por mais que eu seccione a hóstia sagrada, segundo o cristianismo, em cada molécula dela haverá o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. É essa a crença da Igreja Católica e do cristianismo. Não se sabendo parte deste todo, não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, se é parte, enfim, aquele braço que acharam no terreno da Bahia, nos disse as partes todas deste todo. Ele é o todo, é o braço, mas é o todo. Vamos ler mais uma poesia religiosa, primeira fase de Gregório, que também coincide com a sua fase inicial de vida, ainda jovem, ainda moço, estudante, 18 anos, 19 anos, ainda em Coimbra, ainda na Bahia, assumindo uma religião, um cargo, desculpa, eclesiástico. A voz correndo voo, braços sagrados, nesta cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A voz, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechado. A voz, pregados os pés por não deixar-me. A voz, sangue vertido para ungir-me. A voz, cabeça baixa para chamar-me. A voz, lado patente, quer unir-me. A voz, cravos preciosos, quero atar-me para ficar unido, atado e firme. O movimento barroco, você já viu comigo em aulas passadas, ele gosta das antíteses. Vamos procurar algumas antíteses aí no texto. Vamos lá ver. A voz, correndo o voo, braços sagrados, nesta cruz sacrosanta descoberta. Bom, sacrosanta é sagrada, é santa e sagrada, é inviolável. Procurando no primeiro quarteto algumas antíteses. A voz, correndo o voo, braços sagrados, nesta cruz sacrosanta descobertos. Me diga, qual é a antítese de sagrado? Diga-me. Eu vou te facilitar. Eu vou te facilitar. Primeiro verso, a voz correndo o voo, braços sagrados. Segundo verso, nesta cruz sacrosanta descobertos. Me diga, só nesses dois versinhos, qual é a negação de sagrado? Antítese é uma característica do barroco. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos conversar um pouquinho. Eu vou ler os dois primeiros versos. A voz correndo o voo, braços sagrados, nesta cruz sacrosanta descobertos. Qual é a antítese do adjetivo sagrado? No texto que eu acabei de ler. Descobertos. Se é sagrado, estão descobertos. Estão nus. Estão expostos. A voz divina, os olhos eclipsados, e tanto sangue e lágrimas cobertos, que para receber-me estáis despertos. Qual é a antítese? Antítese de despertos. Fechados. A voz pregada os pés por não deixar-me, a voz sangue vertido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar-me, a voz lá do patente quero unir-me, a voz cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. E eu pergunto, qual é a negação no texto, a antítese da palavra cravos no texto? Cravos é um prego de ferro e aço, geralmente para crucificação, violento, mas a palavra precioso é a antítese do cravo. Cravo precioso é um contrassenso. O prazo é vil, abjeto e desprezível, e o precioso é nobre, é elevado e sublime. Vamos ver a lógica em alguns versos reservadas pelo autor. Qual é a lógica da frase, para receber-me estáis abertos? É evidente que quem abre os braços, abertos para receber. Há uma certa lógica, há uma coerência, aí não é antítese, é paralelo. Abrir os braços é sinônimo de receber. E por não castigar-me estáis cravados, é outra lógica paralela, porque se os braços estão cravados, não há possibilidade de eu ser castigado, pelo menos açoitado pelos braços. Há uma lógica. Para perdoar-me estáis despertos. Há uma lógica. Despertos para sempre olhar para mim, sempre olhar e perdoar. Agora, e por não castigar estáis fechados, para não ver os pequenos crimes que eu possa praticar. Há uma coerência. A voz pregada os pés por não deixar-me, é coerente. Os pés estão pregados para não sair de perto de mim. Sangue vertido para ungir-me. Ungir é passar o óleo, purificar. E também é uma antítese. Sangue vertido para ungir, para limpar, para consagrar. A voz lá do patente quer unir-me. Patente é acessível, um lado acessível. A voz cravo os preciosos é o antítese. Quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Mais uma poesia religiosa. Se uma ovelha perdida e já cobrada, clora tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, eu sou o senhor, ovelha desgarrada, cobraia e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aí ele faz um verdadeiro silogismo, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. Toda ovelha é salva por Jesus. Eu sou ovelha pecaminosa, então eu devo ser salvo. Mas o que há de mais estranho nesse texto é que embora religioso, há uma certa irreverência. E eu vou explicar. Ele está baseado aí na parábola de Cristo, em que quando o pastor toma conta de cem ovelhas e uma se desgarra, ele abandona as noventa e nove e vai em busca daquela que está desgarrada. E encontrando, traz no colo, no pescoço, cantando de alegria, porque ela estava perdida e se salvou. Essa é a missão do sacerdote, abandonar os fiéis que estão na linha e atrás das ovelhas desgarradas. Mas o texto é um pouquinho atrevido, é sutil. E eu vou demonstrar. Se uma ovelha perdida e já cobrada prazer tão repentino vos dais como afirmais na Sagrada Escritura, senhor, eu sou ovelha desgarrada, eu sou uma dessa. Cobraia, me salvai. E não perca a oportunidade de ser feliz. Essa é a ideia do texto. Vimos então as poesias religiosas. Algumas, né? Três. Vamos ver duas líricas, amorosas, em que prevalece a emoção, em que prevalece o eu. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora em teus olhos, a boca, o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adones-te e enamora que espalha a rica trança voadora da badeixa que mais primor te envia, goza, goza da flor da mocidade que o tempo troca e a toda ligeireza e imprime a cada flor uma pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Primeiramente, ele retirou essa poesia, se inspirou em Luiz de Góngora da Espanha que tem uma poesia semelhante que ele, Góngora, termina em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Observa que é uma depreciação crescente, né? Eu vou crescendo na depreciação da coisa, terra, piorou, cinza, piorou, pó, piorou, sombra, piorou, nada. E em nada, absolutamente nada, em zero. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos a boca e o sol e o dia. A segunda estrofe, o segundo quarteto merece uma pausa que pode ser confuso, enquanto com gentil discursos e o ar que fresco adones te enamora, que espalha a rica trança voadora da madeixa que mais primor te envia. Então, enquanto com gentil descortesia, o ar que enamora fresco adones, que é uma planta, uma flor, que espalha a rica trança voadora da madeixa mais primor te envia. não esqueçamos que o barroco é trágico, é dramático, a vida é curta, a vida é fugaz, ela é passageira e vem o conselho final que vocês já viram nas aulas anteriores minha. Ele, ele aconselha a namorada, não aguarde, não espere que a maduridade, que a sua velhice te converta essa flor, essa beleza que tu és em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Mais uma poesia lírica. Não vira em minha vida formosura. Ouvia falar nela cada dia e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela a arquitetura. Ontem a vi, por minha desentura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjos se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Matem-me, disse eu, vendo abrazar-me, se essa coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo a tanto exagerar-me. Olhe os meus, disse então, por defender-me. Se a beleza eis de vir para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. O barroco é trágico. Psicologicamente, isso advém do seguinte. Primeiro, a conquista do Renascimento persiste e a religiosidade volta por força do concílio de Trento, da Companhia de Jesus, da Contra-Reforma. Então, o homem vive com a conquista pagando o Renascimento e agora com a religiosidade. Então, o que é sensual é pecado. O que é sensual é crime. E vamos observar nessa poesia toda a estrutura barroca deste ensinamento que eu estou mencionando. O autor começa a dizer o seguinte. Não vi em minha vida a formosura. Ouvia falar dela a cada dia. E, ouvida, me incitava e me movia a querer ver tão bela a arquitetura. Quer dizer, eu nunca vi uma mulher bonita na minha vida. Eu ouvia falar de uma tal mulher linda e, ouvindo falar, eu sempre quis conhecer essa mulher bonita e de que todo mundo fala. Ontem a vi. E aí vem a consequência. Por minha desventura. A minha desgraça. Isso é mais ou menos paradoxal. Se ele está dizendo no início que gostaria de conhecer uma mulher que todo mundo diz que é bonita, de repente ele diz ontem eu a vi. Por minha desgraça. Quer dizer, o conflito renascentista e barroco. Pagão e religioso. Na cara, no boar, na galhardia, quer dizer, na glória, de uma mulher que em anjo se mentia, não era mulher, era um anjo fantasiada de mulher. De um sol que se trajava em criatura, não era uma criatura, era um sol. Por conseguinte, não era mundana, era do céu, era de outro lugar. Conflito entre o renascimento e a religião. Mate-me, disse eu, vendo abrazar-me. Quer dizer, eu, excessivamente provocado pela paixão, pelo sensualismo, disse, mate-me. Se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. de repente, o autor se volta para um conceito bíblico em que Mateus nos ensina no capítulo 18, versículo 9, mais ou menos o seguinte, se os olhos te fazem pecar, arranque-os. É preferível entrar no céu sem eles do que com eles no inferno. Baseado, então, nesse texto bíblico, o autor consagra. Olhos meus, disse então, por defendermos, na defesa dele, na defesa pecaminosa, na defesa contra o paganismo. Se há beleza, eis de ver para matar-me, ante os olhos cegueis. É preferível ficar cego do que eu perder-me. Perder-me onde? Nas profundezas do inferno. Vamos ver agora dois textos do tema satírico de que Gregório de Matos foi exímio escritor. escritor. Falava de todos. De mulheres, de advogados, de profissionais, de juízes, vice-rei, de mulatos, de negros, de brancos. Quer dizer, ele tinha uma pena afinada para a crítica social. Tanto é que o apelido dele em vida foi Boca do Inferno. Como também alguns o chamavam de Boca de Brasa. Esse é o Gregório de Matos. Então vamos ver duas poesias satíricas dele. Ele vai descrever a cidade da Bahia. Ele vai descrever Salvador. Em Salvador é comum confundir o nome Salvador com Bahia. Quando eu digo vou a Salvador, quando eu digo vou a Bahia, estou dizendo vou a Salvador. Então vamos ver como é que é a Bahia de Gregório de Matos. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar só cozinha e querem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados trazidos sobre os pés os homens nobres posta nas mãos toda picardia. Estupendas usuras dos mercados todos os que não furtam muito pobres e eis aqui a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Alguém quer mandar em tudo. Um homem importante que quer governar a cabana e a vinha, o terreno meu em que planto e a minha casa. Não sabe governar sua cozinha. Certamente você saberia interpretar não sabe governar sua cozinha. Ou seja, não sabe governar sua mulher. tanto em dois sentidos. Ou porque a mulher manda nele ou porque a mulher é infiel a ele. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Que é o paradoxo. Muitos mulatos desavergonhados. O que fazem esses mulatos? Pelos pés eles levam os homens nobres carregando os e tendo na palma da mão o que? Toda picardia que é característica do velhaco. Então imagina os mulatos carregando o nobre com os pés e as mãos ele carregando toda picardia, toda velhacaria. estupendas usuras dos mercados roubo roubo negócio ilícito todos os que não furtam muitos pobres e eis aqui a cidade da Bahia. Vamos a mais uma poesia satírica. A Bahia recebeu de Portugal o desembargador Belchior da Cunha Brochado. Foi uma festividade a vinda desse desembargador à cidade de Salvador. É evidente que encontra agora Gregório de Matos e ele dedica uma poesia satírica ao ilustre desembargador Belchior da Cunha Brochado. Vamos ver qual é a opinião de Gregório de Matos sobre o ilustre homem de letras que vem de Coimbra. Professor emérito e desembargador da Bahia. Senhor doutor muito bem-vindo seja a esta mofina e miseracidade sua justiça agora e equidade e letras com que a todos causa inveja. É ministro de império mero e misto tão pilatos no corpo e nas entranhas que solta a um barrabás e prende a um Cristo. Senhor doutor muito bem-vindo seja a esta mofina e mísera cidade mofina infeliz e miserável cidade. Sua justiça agora equidade quer dizer equidade distribui igualmente a cada um aquilo que lhe é de direito e letras com que a todos causa inveja. É ministro de império mero e misto bom ministro de império mero e misto mero é simples sem mistura e misto é misturado a palavra mero ele tira de império e a palavra misto ele tira de ministro então ele é mero sem mistura e é misturado ele é misturado com pilatos esse mesmo pilatos que ele é então esse desembargador simples juiz e misturado com pilatos solta a um barrabás e prende a um cristo eu colocando o artigo um antes do barrabás e um antes do cristo estou mencionando todos os homens deste universo que se equiparam a barrabás e todos os homens deste universo que se equiparam a cristo era justiça de antigamente na maia soltar a barrabás e prender a cristo os poderosos fora da cadeia e aqueles cristo aqueles bons ou de pequenos furtos enjaulados pelo desembargador naquela época acontecia isto que gregório de matos está relatando prendia-se cristo e soltava-se barrabás pequenos furtos eram castigados e os furtos dos grandes eram elogiados os grandes ladrões fora da cadeia e os pequenos enjaulados felizmente hoje é bem diferente eu creio que contribui um pouco para o conhecimento do barroco e de gregório de matos inscreva no meu canal automaticamente você é comunicado de todos de todas as novas aulas que eu edito no youtube no youtube no 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 Obrigado.